para sair dessa estagnação na perda de peso. Então, eu acho muito interessante que a gente ou se dê esse trabalho, ou até se a gente quer o extremo da praticidade, que recorra... Óbvio que a gente vai pagar mais caro por isso, que a gente recorra a essas marcas que hoje já entregam isso pronto para a gente. Ou mesmo como é o caso de uma tua em lata, que sim, eu prefiro o em água, tá certo? Quando as pessoas me perguntam em óleo, em água, eu ainda prefiro em água. Panqueca, Cláudia mencionando aqui, sim, você pode fazer uma panqueca também, rechear com bastante frango desfiado, fazer um molho vermelho por cima. Observe que uma panqueca, até mesmo se a gente pensa na receita mais tradicional de uma panqueca, que vai farinha de trigo, óbvio que eu como nutricionista não vou incentivar tanto isso, por quê? Porque é pobre nutricionalmente, farinha de trigo é pobre nutricionalmente. Mas se você pegar mesmo que você melhore a qualidade da farinha, Ai, Paula, então aveia é melhor do que um trigo da vida? É, farinha de grão de bico, que é relativamente fácil da gente encontrar também em qualquer loja dessas de produtos naturais da Granel, ou talvez até mesmo no supermercado, hoje você encontre farinha de grão de bico. Ela tem um saborzinho bem acentuado, mas se você quiser fazer o farinha o quê? Um meio a meio de farinha de grão de bico com farinha de aveia. Mas o que é que eu quero dizer, é que se você fazer isso com leite, Ah, Paula, mas eu vou usar uma receita clássica, que seria farinha com leite, com o ovo, mas isso aí não fica muito calórico. Mas observe, você vai fazer uma panqueca que é de uma finura, de um papel, e você pode rechear isso com bastante frango desfiado, e às vezes duas panquequinhas dessas, bem recheadas, com bom molho vermelho por cima suculenta. Isso fica uma delícia e a proporção que você vai ter ali é de muito mais proteína do que gordura ou carboidrato, por mais que tenha ido alguma farinha e leite integral nessa massa, ou alguma gordura, se lava, usou azeite de oliva, não sei, não sei qual é a receita, até mesmo o ovo, que é fonte de gordura também. Mas observe que pela proporção que cada um dos ingredientes vai entrar, você consegue criar uma proporção de muito mais proteína do que carboidrato e gordura que estaria presente na massa, exatamente porque você consegue trabalhar com a quantidade grande de recheio e a massa vai ser bem fininha, bem fininha, tá bom? Então é importante também que a gente pense na montagem ali da nossa preparação, nessa logística de tipo, poxa, isso aqui leva tal e tal coisa que é fonte de gordura e carboidrato, mas proporcionalmente leva muito mais fonte de proteína. É como, por exemplo, uma receita de kibe. Ah, eu quero fazer uma receita de kibe, Paulo, eu quero pegar ali a receita tradicional. Dá pra você, às vezes, pegar a receita tradicional e só mexer nas proporções dos ingredientes. Então, aí, essa receita aqui levava X daquele trigo pra kibe e levava Y de patinho moído. Sei lá, não sei qual é a carne que você geralmente usa pra que, acredito, pode ser qualquer um. Então, você vai escolher uma carne magra, que poderia ser um patinho, por exemplo. Ah, Paulo, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou diminuir pela metade o trigo e manter a quantidade de proteína. Ou, se eu quero fazer uma receita enorme, eu vou manter a quantidade de trigo e vou dobrar a quantidade de carne. Observe que você tá criando uma proporção aí de muito mais proteína que carboidrato. Só mexendo na proporção da receita, tá certo? Por isso que é importante o que a gente conhecer de grupos alimentares e os meus alunos do Comer e Treinar estão cansados de saber sobre grupos alimentares. A gente tem que saber. Se a gente não sabe sobre grupo alimentar, o que é proteína? O que é gordura? O que é carboidrato? O que é fonte dos dois? O que é proteína e gordura junto? O que é carboidrato e proteína junto? Ou a gente entende muito esses grupos alimentares, o doente sempre vai ficar meio perdido. Mas dá pra aumentar isso, reduzir isso? Então, entenda. A ideia é aumentar a quantidade de proteína e diminuir, no que for possível, em nível de bom senso, aquilo que é fonte de carboidrato ou gordura, tá bom? Então, uma carne magra disponível na geladeira e até mesmo num formato em que a gente consiga adicionar ela às preparações, fica super interessante. Então, por isso, levantando a bandeira aqui do peito de frango desfiado. Então, vá fazer o seu peito de frango desfiado na panela de pressão. Bote não sabe fazer, bote no Google. Beleza? Então, segundo, que eu botei o atum em lata, que também é um peixe ali, é um alimento com bom teor proteico, relativamente baixo teor em gordura. Então, cumpre todos os requisitos de alimentos que ajudam a destravar a balança, tá bom? Gente, depois eu vou ler as perguntas de vocês, tá? Prometo. Eu vou terminar papum aqui com esse negócio e vou ler. Eu sempre falo isso, eu sou meio prolixa, mas eu vou, juro por Deus. Cotage. Terceiro alimento, queijo cottage. Há quem ame, há quem odeie. Eu, particularmente, gosto muito. Da primeira vez que eu provei cottage, eu achei estranho cá entre nós. Achei bem estranho, porque, sei lá, eu tô acostumada, quando a gente fala em queijo, tô acostumada com queijo mussarela, com queijo parmesão, enfim, com queijo, né, com um punch de sabor, assim, rico em sabor, textura, né, que derrete. E o cottage não tem nada disso, na verdade. Ele tem um sabor extremamente suave, levemente ali, talvez, pro levemente azedinho, né, talvez. Mas é um sabor bem neutro, que eu diria. Ele não derrete, ele não tem estrutura de queijo nenhum. Não é parecido com esses queijos, que a gente entende como queijo. Então, da primeira vez que qualquer pessoa prova, é óbvio que ela vai com a imagem de queijo na cabeça e não se depara muito com aquilo, então muita gente não gosta. Mas eu, particularmente, hoje, adoro cottage.